E gente, tá na UTI em estado gravíssimo, sedada e entubada, a mulher que sofreu um acidente ontem de manhã na zona norte de Rio Preto. Ela sofreu um traumatismo crâniano. A gente vem falando aí sobre esse caso. A gente tem algumas imagens, inclusive, pra te mostrar. E olha só, vamos mostrar pra você. A imagem tá um pouco ruim, obviamente, porque é um circuito de segurança. Essa é a vítima. Ela tá de vermelho, como a gente observa aqui, pegando rabeira na parte lateral do ônibus. Pode encher a tela, Fabão, pra quem tá em casa conseguir identificar. Agora já sabe onde ela tá. Fica observando nesse ponto, pessoal. Ela tá ali, pegando carona, nesse ônibus do transporte coletivo da aviação que faz a operação do transporte coletivo em Rio Preto, quando ela cai. A gente observa que os passageiros se assustam, olham pra trás quando percebem. E depois, na sequência, um outro ônibus vem e filma ela caída nessa poça d'água. A gente observa que a poça d'água ali também, por pouco, não fez com que ela morresse afogada. Olha só o detalhe, gente. O hospital de base confirmou que a paciente está grávida. Essas imagens aí da mulher pegando rabeira no ônibus são realmente impressionantes. Novamente pra você, mostrando o seguinte. Algumas pessoas não tinham nem percebido a presença dela. Esse homem de boné percebe que algo errado acontece. Logo na sequência, gente, quando ela vai aí cair, ele fica assustado e corre pra frente pra fazer a identificação pro motorista, gente. Circular Santa Luzia informou que o motorista comunicou à empresa de que a vítima estava pegando rabeira, mas ele só notou o acidente após a queda da mulher, quando foi alertado pelo motorista do outro veículo que a gente viu, que fez a ultrapassagem e avisou o que tinha acontecido.